Olá, pessoal! Neste vídeo nós vamos ver um pouquinho sobre os conjuntos numéricos e as operações com intervalos em relação aos números reais. Bom, esse conteúdo na pochila de vocês, vocês encontram na página 72 à página 75. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá! Bom, os conjuntos numéricos são números que vocês vêm aprendendo ao longo da vida acadêmica de vocês. Bom, no início vocês já viram o conjunto dos números naturais, que é dado por esse nzinho. O conjunto dos números naturais são aqueles números 0, 1, 2, 3, infinitamente, certo? Esses são os números naturais. Depois dos naturais, vocês aumentaram esse grupo de números e foram para os números inteiros, representados pela letra Z. Os números inteiros, vocês vão encontrar os números naturais e também vão ver os números negativos, menos 1, além de 0, 1, 2, 3, vocês vão ter o menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente, que são os números negativos e são infinitos. Depois, nós partimos, que englobam os números naturais e os inteiros, nós crescemos essa quantidade de números. Temos aí os números racionais, que é representado pela letra Q. Esses números racionais englobam os números, números racionais são números que podem ser escritos em forma de fração. Então, nós temos aí 1,5, 5 quartos, todas as frações e dessas frações as representações decimais, que aí vocês vão encontrar os números decimais, 1,5, as dízimas periódicas, 0,333, dízimas periódicas, certo? E, inclusive, os naturais e os inteiros fazem parte dos números racionais, porque, olha só, o número 3 é natural, mas eu posso escrever o número 3 como 12 quartos. 12 quartos, 12 dividido para 4, vai dar 3. Então, 12 quartos, que dá 3, é um número racional, que é uma fração, certo? Depois, vocês viram um pouquinho dos números irracionais, que eu estou colocando nessa bolinha separada, porque um número irracional, ele não é natural, ele não é inteiro e também não é racional, ele não pode ser escrito em forma de fração. Os números irracionais são aqueles números que eles não têm fim e também não são periódicos, eles não têm fim e não podem ser chamados de dízimas periódicas, porque eles não são periódicos, não tem um número que se repete infinitamente, ele sempre vai trocando de número. Então, o número irracional, como exemplo, nós temos raiz de 2, raiz de 5, raiz de 3, pi, é um número irracional. Então, nós temos esses números aí. Englobando todos esses números, a junção dos números racionais com os números irracionais, nós temos os números reais, que são todos esses números juntos. englobamos em um conjunto só, que são os números reais, representados por essa letra R aqui, certo? Os números reais que vão englobar os irracionais, racionais, inteiros e naturais, certo? Esses são os conjuntos de números que nós temos. E quando nós vamos falar de números reais, nós vamos trabalhar com intervalos, por quê? Nós não conseguimos enumerar 1 a 1 numa reta numérica, por exemplo. Numa reta numérica, a gente pode colocar os números naturais, 0, inteiros, menos 1, 1. Nós podemos colocar os racionais, 1,5 e a gente vai colocando devagarinho. Só que os números reais, nós não damos conta de colocar cada número real na reta numérica. Olho nu, a gente não consegue fazer. Então, por isso que nós trabalhamos com intervalos. Por exemplo, os números reais entre 0 e 1 são todos esses números que estão aqui entre 0 e 1. E entre 0 e 1 vão ter infinitos números e a gente não consegue colocar todos aqui na reta. Tudo bem? Então, falando de intervalos, nós vamos falar sobre isso aqui com exemplos. Nós temos aqui um exemplo de um intervalo. O exemplo 1. O intervalo é x pertence aos números reais, tal que x está entre a e b, certo? Então, representando na reta, nós vamos ter o quê? A. E como o x não pode ser igual a A e nem igual a b, nós temos bolinha aberta em A e bolinha aberta em B. x está entre A e B. Ou seja, x está dentro desse intervalo entre A e B. São todos os números entre A e B. E, neste caso, nós não temos as extremidades conhecidas exatamente. Mas, para representar este intervalo, nós temos isso aqui. Uma outra forma de escrever o intervalo, nós temos a representação geométrica, nós temos aqui a representação desse conjunto e temos a representação do intervalo. Se ele não pode ser A e B, então o intervalo está aberto em A e aberto em B. São todos os números de A a B e A e B não são incluídos, certo? Um outro exemplo aqui, exemplo 2. Nós temos aqui x pertence a R, então x é qualquer número real e x tem que ser maior que 5. Então, é maior ou igual. Então, é qualquer número maior ou igual a 5. Então, pode ser o 5. Então, bolinha fechada no 5 e qualquer número maior que ele. E os números maiores que 5 são infinitos. Infinitos. Então, nós pintamos a reta todinha e estamos aqui escrevendo de outra forma, em forma de intervalo. Como 5, o x pode ser 5, então está fechado em 5. E é de 5 a mais infinito, que são os números maiores que 5, infinitamente. Então, é de 5 a mais infinito. E como o infinito não tem fim, o intervalo é aberto, porque nunca vai fechar, nunca vai parar, certo? Então, nós temos aqui três representações de um intervalo. Um outro exemplo aqui, uma outra representação do intervalo. Nós temos x pertence a R, tal que x é menor que 3. E é menor e o 3 não entra, porque não é igual a 3. Então, bolinha aberta no 3. E é todo o número menor que 3. Os números menores que 3 estão à esquerda dele, certo? Então, são todos os números que estão neste intervalo. De menos infinito, aberto, porque infinito, são os números negativos, são infinitos, não tem como fechar. aberto em menos infinito, até o 3, que está aberto em 3, porque 3 não pode ser x. Então, aqui nós estamos representando os intervalos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as operações de intervalo. As operações são feitas como a gente faz em conjunto. Nós temos interseção, união, diferença, e nós vamos ver um pouquinho aqui. Vamos lá. Primeiro, a gente vai precisar representar. Para fazer a conta, nós temos aqui o conjunto A, o conjunto B, o intervalo B, e a interseção entre A e B. Interseção, a gente já viu que é aquilo que é comum entre A e B. Então, falando de intervalo, nós vamos precisar dizer qual é o intervalo aqui. O A é o intervalo de menos 2 a 6. Então, nós temos aqui, vamos representar menos 2 a 6. Vamos dizer que o menos 2 está aqui e 6 está aqui, certo? Então, o intervalo entre menos 2 e 6 é esse aqui. E bolinha fechada em menos 2 e menos 3, porque está fechado. Nós temos esse intervalo. Bom, o intervalo B é aberto em 2. Então, o 2, se menos 2 está aqui, o 2 pode estar mais ou menos aqui, desenhando mais ou menos. 2 a 8. Fechada em 8, bolinha fechada em 8. Olha, prestem atenção no como eu estou fazendo o desenho. 8 é maior que 6. Então, a gente vai calcular mais ou menos para não deixar. Eu não posso colocar o 8 na reta do 6, né? Vamos imaginar que essa reta, elas são iguais. Então, o 8 vai estar um pouquinho afastado do 6, certo? Então, aqui nós temos o 8. O intervalo aqui, B, é esse intervalo entre 2 e 8, certo? Então, aqui está pedindo a interseção entre A e B. Olha, a interseção entre A e B, o que é comum entre A e B? O intervalo comum entre os dois. Não é isso aqui, ó? Esse pedacinho, esse pedacinho aqui, ó, é o que passa, que é comum aos dois, ao A e ao B. Esse pedacinho só tem no B, o A não tem esse pedaço. E esse pedacinho aqui só tem no A, o B não tem esse pedaço. Então, o único pedacinho que é comum aos dois, A e B, que é a interseção, é o pedacinho entre 2 e 6, certo? Esse intervalo. Então, o 6 vai entrar porque no A entra e no B também entra. E o 2 não entra porque aqui no B, ó, o 2 é bolinha aberta. Então, o intervalo que é a interseção entre A e B é aberto em 2 e aqui é 6, né? Fechado até 6, fechado em 6, tudo bem? Então, o desenho nos ajuda muito a resolver esse tipo de probleminha, as operações. Então, vamos lá, temos aqui o conjunto, o A, o intervalo A, que é fechado em menos 3 e fechado em 5, fechado em 5. Aqui está o intervalo A, certo? O intervalo B, fechado em 2, fechado em 2 e aberto em 7, certo? E aqui está o intervalo B. Eu quero determinar a união desse conjunto. A união desse conjunto é o que está em A e também está em B. E também não, ou também está em B. Então, aqui, ó, a união desse conjunto é isso aqui. São os elementos que têm em A e os elementos que têm em B, também os elementos que têm em B. Então, o intervalo aqui vai ser fechado em 3 e aberto em 7, porque o 7 não entra aqui, certo? Vai ser esse intervalo aqui, tudo bem? Então, aqui, a união entre A e B vai ser fechada em 3 até 7 aberto, tudo bem? Agora, vamos para o último. Nós temos aqui, no último está pedindo duas coisas, a diferença entre A e B, e B menos A, e A menos B. Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, A é de 4 a 8 e 8 aberto, vamos dizer aqui, A é de 4 fechado em 4 e aberto em 8, mais ou menos. É esse intervalo aqui, B é de menos 2, vou botar menos 2 aqui, aberto em menos 2 e fechado em 10. 10 passou de 8, então tem que ser aqui, né? Fechado em 10. Então, B é este intervalo. Olha o que está pedindo, B menos A. Olha, eu vou pegar os elementos de B e preciso retirar aqueles que pertencem a A. Os que pertencem a A estão aqui, ó, entre 4 e 8. Os que pertencem a A é este aqui. Então, eu vou ter que tirar esses elementos. Vou botar um x que eu vou ter que tirar, certo? Então, vai sobrar quem aqui para a gente colocar na diferença entre A e B? Menos 2, né? Esse intervalinho aqui de menos 2 até 4. Fechado em 4, aberto em 4, porque eu tenho que tirar o 4 também. E este intervalinho aqui que sobrou de B, não é isso? Entre 8 e 10. Este intervalinho e este intervalinho entre os dois aqui, certo? Então, a diferença aqui entre A e B menos A vai ser o intervalo de menos 2 a 4 e também o intervalo de 8 a 10. Esses dois pedacinhos aqui, certo? Esta aqui é a resposta. E quer também a diferença A menos B. Vamos prestar atenção. Eu quero pegar todos os elementos de A e retirar aqueles que pertencem a B. Só que A, todos os elementos de A pertencem a B. Se eu for retirar os elementos de B, não vai sobrar nada em A. Não vai sobrar conjunto nenhum, não vai sobrar intervalo nenhum, porque eu vou ter que retirar de A todos os elementos de B. Eu vou ter que retirar de A todo esse intervalo. Então, a diferença entre A e B é vazia. Eu tirei todos os elementos, não existe o conjunto da diferença aqui. Tudo bem, pessoal? Então, utiliza os desenhos para operar intervalos. Vamos lá. Obrigado.